Música Olá galerinha Hoje estou aqui para gravar um vídeo super 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 legal Que é em clima de natal Então o natal está chegando galerinha O que vocês pediram aqui para o presente para o papai não? Bota aqui nos comentários que eu quero saber Então galerinha nesse clima de natal Eu vou fazer um vídeo montando de árvores Ah galerinha já vai deixando seu like E se inscreva no meu canal na casa se você não se inscreve Galerinha tem muita gente que não acredita no papai não Eu acredito Bota aqui nos comentários se vocês acreditam ou não Quem não acredita? Não sei Mas quem acredita? Eva! Eu acredito que o papai não existe Então bora para o outro vídeo Agora eu vou começar abrindo a minha árvore Pronto galerinha Meu pai e minha mãe já me ajudaram a abrir a árvore de natal E olha que linda que ela ficou Agora você botar os enfeites vai ficar mais bonita Galerinha tem um tipo pisca pisca na minha árvore Porque ela é de LED Então eu tenho que ficar encaixando essas estrelinhas Tem alguns negocinhos onde eu penduro Então eu vou ver Aí vai ficar acesa e vai ficar linda Eu amo fazer decoração no natal Mãe, pai, vem cá me ajudar Galerinha é o meu pai e mamãe A gente já colocou as estrelinhas e ficou assim Agora eu vou ligar para vocês verem como é que é Paga hoje Deixa eu desligar o outro lado Gente Meu Deus, fica linda Aqui a moça Ah, galerinha aqui, olha É assim Olha Ah, e tem vários desses negocinhos também para enfeitar e deixar mais bonitinho a água Olha aqui, olha Você encaixou Eu tenho que pegar um pouquinho assim Porque Aê, foi Então vamos ligar a luz para continuar o vídeo Porque senão vocês não enxergam nada Galerinha, assim a água é pura Sem nenhum enfeite Mas a gente vai botar aí enfeites Presentes O Olaf E várias bolinhas para deixar mais bonita do que ela já é Galerinha, eu vou enfeitar a água com meu pai e com minha mãe para não ficar muito longo o vídeo Então quando a água estiver finalizada eu volto com vocês Galerinha, a luz já está pronta então Galerinha, vocês acharam que ela fica bonita? Bota aqui nos comentários Eu amei minha água Eu amo Natal Então galerinha, eu vou pedir para a mamãe apagar as luzes E a mostrar a luz de perto e a decoração da casa Galerinha, o que vocês acharam da minha árvore? Eu achei que ela ficou linda Galerinha, agora eu vou mostrar um pouquinho da decoração da minha casa Galerinha, a gente botou a capinha da almofada de Natal Olha que linda É o Papai Noel com saquinho Muito bonitinho E a gente botou a almofada de Romero Berta que é prática Ficou assim o nosso sofá Aí aqui está o nosso rec Tem esse Papai Noel que ele dança Aqui, galerinha Olha, nós vemos para o sol A gente tem esse Papai Noel O globo de Natal Por favor Para trás Aqui tem o globo de Natal Que eu já deixei ele cair e quebrei Olha que lindo, gente Eu o amo É muito fofo O Papai Noel mais bonitinho O Papai Noel mais bonitinho Ai, galerinha Ai Vai cair E esse Papai Noel Galerinha, esse é o meu Papai Noel preferido Porque ele fica com a relinha E é muito fofo Vai cair Galerinha Ai, aqui em cima Ai, Eduardo Aprontando, né Galerinha, tem esse Papai Noel Que ele é muito bonitinho Olha o cofinho dele Essa bolinha, galerinha, acendia Só que ela parou de acender agora A gente comprou E parou Galerinha, tem essa bolinha Galerinha, que é muito bonitinha E tem o Olaf E por último Eu tenho aqui O nosso Papai Noel Que ele tá pendurado Olha que bonitinho Que é o cofo Ai, o papai dele é macia E tem aqui A nossa guirlanda Que a gente bota lá fora Muito bonito A gente pendura na porta da entrada E fica muito fofo Então, galerinha, foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o seu like Se inscreva no canal Tchau Ah, também não se esqueça De me seguir Nas redes sociais Que fica no início do vídeo E na caixa da descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês Que me assistem Tchau, tchau Até o próximo vídeo Feliz Natal, galerinha Se você não é inscrito no canal Clique na foto Para assistir a vídeo E para assistir outros vídeos Super legais Clique na miniatura Tchau 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 Tchau